Tem cara pra invocar aqui, mas foda-se, foda-se, vamos nós dois mesmo, bora, tá preparado? Bora lá? Só esperando. Caralho, caralho, tô fudido. Cuidado com o cara do Boa ali, que aquele Boa tira 100 com força. Não dá, não dá pra... Deixa eu ir pra cima dele, porque... Não dá porque o tal ator... Eu vou tacar uma magia. Eu vou tacar as magias no cara lá de cima. Eu vou tacar uma só, porque senão não dá pra me esquivar. Não, acho que dá pra dar. Dá pra atacar duas. Caralho. Vou curar aqui. Cuidado, cuidado. O bagulho aqui é sinistra, pá. Cadê a puta? Prazer o foda-se. Prazer o foda-se. Prazer o foda-se. Prazer a alma. É só... Eu tô com Lion Mage Robe mais oito. Lion Mage Cuffs mais oito. Lion Mage Skirt mais oito. Tô com esses Hexers Hood aqui. Eu tô mais seis e tenho aqui mais sétimo. É porque eu não tenho o Saints Hood mais um. Eu não tenho os negócios Titanite, ó. É... Complicado. Essa Titanite aqui, Chunk, eu tava farmando lá no... Lá naquela Doors of Pharaohs, né? Offline. Que aqueles caras dropam, tá? Em Penite Chunk. Aí eu farmei umas duas lá, mas demora muito. Eu preciso do... É... Eu precisava usar o set lá do... Set não, ó. O... Aquele bagulho lá do... Como é que é o nome dessa porra aqui? Jester's Cap. E a... A roupa toda de Farming. E... Mais o... Rusted Coin, né? Aí farmava. Dava um drop legal de três ou quatro porcento. Beleza. Ah, de drop... De drop... Item dropping. Discovery, Item Discovery. Ha, não dá pra voltar aqui não. Não dá pra pôr no chão não. Não. Parada. Bora. Não dá pra pôr no chão não o negócio. É, não... Não adianta não. Não... Não vale... Vale a pena, ó. Eu acho que esses itens assim... Esses itens assim que... É pra usar... Que tem a ver com spell. Acho que não dá pra usar não, né? Não dá pra trocar não. É, a gente tentou e não... Nada foi. Não. Caralho, essa porta abre aqui numa... Numa... Maneira muito... Muito idiota, velho. Vou ficar aqui de cima. Vou ficar no... No... Isso mesmo. Foda-se. Caralho, velho. Dá um backstab nessa porra aí. Aí tinha que acender essa porra aqui, né? Ah... Tem que ficar ali perto. É chamar um e ficar ali perto. Pera aí, rapidinho. É chamar um e ficar ali perto. Oi. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, viadinho. Caralho! Caralho! O negócio é isso aqui, rapaz. So great sword. Vai matar os outros dois ali? Tô usando meus... Tô usando meus... Tô usando meus... Tô usando meus raios mais fraquinhos pra economizar. Pronto. Agora se a gente vazar. Ele dá muito devagar essa porra, velho. E quando abre pro seu lado, não dá pra dar o roll pra ir mais rápido? É, é foda isso. Aí, ó, Soul Great Sword aí. Keifas Chime. Foda, isso eu já tenho o melhor Chime do jogo. Ah, esse lugar aqui tem dois balões em cima. Carai, que saco esse lugar, velho. Ah, vou aqui em cima aqui. Vou na esquerda primeiro. Tem aquele Soldier. Carai, velho. Que filha da puta. Carciuda. A porrada sinistra essa... Deixa eu trocar o anel aqui pra ver se eu consigo... Ah, é mesmo. Trocar o anel. Tinha esquecido. Vou ver se eu consigo pegar o bagulho lá. Esqueci qual que é o anel que coloca aqui. Caralho, cadê o anel agora? Pra estender o range do bagulho. Pode crer. Eu tava usando o anel de magia aqui. Deixa eu achar ele de novo. Que é o Increase Faith. Que isso? Increase Faith. Não dá pra mirar essa porra. Ah, caralho. Agora tem dois aqui me atacando. Beleza. Ah, o outro ficou parado daqui. Sonso. Vai morrer aí então. Caralho. O cara tá aqui já. Vai tomar backstab. Oh, trap. Trap. Caralho. Tomei um nas forças ainda. Tô metade do sangue. Dark Souls 2 parou de funcionar. Trocar o anel. Deixa eu trocar o anel aqui rapidão. Troca o anel. Troca o anel. Ring of Knowledge. Mais uma. Mais uma Life Jam, porque Life Jam é bom. Chega aí, maluco. Tamo um raizinho, meu. Puxa. muuuu. Foi mal, mas eu não deixei nem o ali esqui para você bater o cara. Não consigo abrir a porta. Meu, meu cast é muito rápido. É bom, né? Aí que é bom, né? Lá. Eita porra Caralho, o cara atrás de mim eu ainda tomei Nas fuças Ainda bem que o meu roll também A minha build agora tá foda Porque eu não tô com a build de catar soul Pra poder equilibrar a sua Calma aí, calma aí, rapidinho É... Só pra ver o soul memory Porque eu tô com a build de... De mod 168 É assim mesmo 168.3 Deixa eu ver a minha aqui, peraí Eu tô com 174 Então eu vou continuar com essa Com esse negócio aqui Só destravar aqui embaixo Ou tem alguma coisa A ensinar nos seus móveis Tu dá conta? Os caras não to nem me vendo Ataquei na build aqui Estravar Esse shortcut aqui Tá vendo os backstab aí, os barulho Só backstab Almas só chegando Almas só chegando Almas Tem... Tem... Tem o Essus Flask Aqui Lestus Flask O viadinho lá embaixo O viadinho lá embaixo Deixa eu dar um raio pra ver Tava vendo nada Então Caralho, bateu no escudo o cara Caralho, minhas magias Agora tem muito mais Agora é o elevadorzinho Tem alguma coisa lá em cima? Tem o... Tem a chave né Pra... Pra destravar o mestre Não, não Lá em cima Onde é que eu matei Não 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 Estou falando aqui No elevador Forever Não, no elevador Eu tô pra pegar aquele bicho bizarro lá Cheguei Bora No New Game Mais já tem Phantom pra todo lado Eu fico imaginando o New Game Mais 3 Phantom vai brotar do inferno E o New Game Mais 8 Fecho Caralho Senard já deve ter uns 5 Phantoms Dark Phantoms Tem um lugarzinho ali que dá pra... Deve ter Dark Phantoms nas Bonfire né Ah Duvido não Tinha um lugarzinho que pular aí Mas eu acho que é aquele Som da escada Caralho Esse lugar aqui é muito tenso Tem um som verso aqui Esse bicho é bizarro É o... Parece o... Aquele veadinho Esqueci o nome dele Slenderman É Lembro mesmo E parece uns bicho que tem no... No... Devil May Cry É, uns bicho nível de bizarro Devil May Cry Devil May Cry Let's go Let's go Let's go Let's go Bone staff Eu tenho bone staff E eu tenho o outro também Bora Desce aí porra Ué Pode descer não, caralho Caralho O jogo deu pau, velho O jogo deu pau, você tá de brincadeira Ah, velho Você tá de brincadeira Que o jogo deu pau Ah, bicho, dá não, velho Ah, bicho, dá não, velho Ah, toma no cu, né Caralho, velho, você tá de sacanagem Desce porra Desce porra Vou dar banish Vou colocar o meu negócio lá embaixo, velho Beleza Ih, cacete Não desce não, velho Não desce não Ih, cacete Vou sair do jogo É meio inútil, né Tem um item ali Só uma Uma Lauren School Aqui no Eu tô Como se eu tava com massa Deixa eu sair na frente Que esse dá a primeira porrada Pra me dar target Deixa eu pegar o item Peraí, peraí, peraí Deixa eu pegar o item Pronto Pronto, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir que eu dou esporte Eu nunca sei qual dessas vai É aqui, ó É aqui, é aqui Aqui, do seu lado esquerdo Aí Ah, caralho, esqueci Caralho, velho Apertei o botão errado Caralho, velho Caralho, velho Foi mal Foi mal Apertei o caralho do botão errado Pronto Pronto Caralho, eu odeio essas Twinblades, velho É um stunlock filha da puta essas Twinblades Olha o ultimo ali Vou dar 1 Aí você mata com o resto, pronto Olha o cara ali, o cara ali, tá chegando Vem, vem cá Pronto Vai não? Ô caralho, não deu target Merda Vou mudar Pra Sunlight Pier Ué, por que que eu tô com 4 Sunlight? Ah, porque eu não tô com o anel Caralho Não, não, não é o anel não Era pra mim tá com 5, mas beleza Não sei por que não Deixa eu trocar o anel Anyways É Colocar o Sunlight Que fica aqui Eu vou fugir, fugir, fugir Que ele vai dar água em mim Caralho, tomei ainda Socorro Caralho, eu odeio esse escudo dele, velho Eu não vou poder, eu não vou poder atacar ele agora não Porque ele tá com o agro E tá com o escudo também Vai refletir tudo, meu vai Vai aí Caralho, velho Mas que merda Oh, eu aqui ó, porra Vai batendo aí, vai batendo Ele tá aí, ele é otário? Ei Agora você tá fodido, meu irmão Vai pegar em cheio Oh shit Caralho Caralho Que barulho Que ministro Ei, olha eu aqui Eu tenho isso que eu tô tomando Barulho É Eu odeio essa porra, velho Calma, calma Raise the Sun É mesmo? É velho É velho É velho Sunlight Metal É velho 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 Obrigado.